Doutora Vitoria Alves, digna presidente da Abracrim Mulher, que aqui trouxe para o nosso Estado de Sergipe a organização maior da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Em nome da senhora, saúdo todos desta grande mesa. Doutor Elias Matarassade, um indigno presidente nacional da nossa Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Um paranaense que quando lá estivemos em um dos encontros da Advogacia Criminal, realizado em Curitiba, nos recebeu de braços abertos. E, na boca maldita, chegávamos lá e dizíamos, olha, somos amigos do doutor Elias Matarassade. E todos o conheciam. Eu digo que esse é o maior adjetivo de um advogado criminalista. É ser conhecido. E eu me senti muito bem acolhido em toda Curitiba, a partir do momento em que ali cheguei, como convidado deste grande homem, cujas lutas são conhecidas nacionalmente, na defesa tenaz, na defesa dos seus clientes, na amplitude maior que é lhe garantida pela Constituição Federal. Outra vez, quando aqui estivemos à frente da ACRIMESE, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Sergipe, tivemos o prazer de convidá-lo para vir ao nosso Estado. E sabe para quê, senhores e senhoras? Para fazer a defesa de atribuições dos delegados de polícia. Naquele momento, a ADEPO nos convocou e nós trouxemos o nosso líder, que defendeu a explosividade da confecção do termo de ocorrência circunstanciado pelo delegado de polícia. Com um olhar largo, com um olhar longe, porque naquele momento ele via também a possibilidade de redução da defesa. Pois, no calor dos fatos, um policial militar estaria ali colhendo informações do noticiado, que não teria direito à presença de um advogado em uma delegacia de polícia. Naquele momento ali, se anunciava o cesseamento de defesa. E o doutor Elias Matara sabe, como homem de ampla visão, homem garantidor do Estado Democrático de Direito, que como disse o nosso colega Aurélio Belém, passa inexoravelmente pela atuação do advogado criminalista, a que esteve em Sergipe para se colocar a favor da manutenção dessa atribuição com o delegado de polícia. E assim, como já disse, manter com a maior amplitude possível a defesa. Doutor Elias Matara, estive também, com vossa excelência, recentemente no Estado de São Paulo. E a criminalização, do desrespeito às nossas prerrogativas, ela foi discutida naquele grande encontro, onde o doutor Elias Matara Sade, ao lado de outro grande ícone da advocacia criminal brasileira, doutor Luiz Flávio Borges Lúcio, reuniu as cabeças mais pensantes do direito criminal. Primeiro com o objetivo de abortar o pacote anticrime, que naquele evento, no Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, foi classificado como pacote anticristo. Ali se plantou, hoje, o que colheremos a partir de janeiro. Se plantou a passagem da lei de abuso de autoridade, suplantando os vetos que seriam dados pelo Presidente da República, dando ao Congresso Nacional a voz, a altivez necessária para entender que o direito à defesa é uma garantia de todo cidadão. E esse direito à defesa, ele não pode ser minimizado. Esse direito à defesa, ele não pode sofrer qualquer subtração. E todo ele passa pela valorização do advogado. No dia de hoje, doutor Elias Matara, colegas da Advocacia Seripana, eu gostaria de dizer o seguinte, temos um número enorme de advogados. E não podemos, de maneira contrária a esse crescimento da categoria, termos a nossa valorização reduzida. Vimos, como aqui foi dito por alguns colegas, que não há uma compreensão do papel do advogado no Estado Democrático de Direito pelos próprios colegas advogados. que defendem o autoritarismo, que defendem a redução da participação do advogado nessa batalha judicial. O advogado é o ponto de equilíbrio. O advogado realmente é indispensável à justiça, porque, sem a presença daquele que fale pelo cidadão, o Estado, esse leviatã, ele é capaz de destruir toda e qualquer cidadania, todo e qualquer princípio de democracia. Então, é preciso que nos organizemos, é preciso que a nossa voz, que a nossa voz se faça cada vez mais forte, como disse o colega hoje, doutor Jorge Botelho, quando estiver um colega em risco e o seu telefone for acionado para que compareça a uma delegacia de polícia, para que compareça a um fórum, se faça presente, porque o resultado daquela atuação sua, como colega, é o que vai depender da sua atuação no dia posterior, naquela mesma comarca, naquela mesma delegacia. Se um colega é desrespeitado, a autoridade que o desrespeitou cria o costume de desrespeitar a todos. Quantas vezes nós saímos para o interior, para as cidades longínquas da nossa capital, e nos sentimos sozinhos, fazendo atuações no tribunal do júri. O Ministério Público está ali, acompanhado pela polícia, que muitas vezes se comporta como se fosse segurança daquela autoridade. E o advogado fica entregue à própria sorte, atacando, atacando, atacando todos os males que foram produzidos desde a fase policial até aquele momento, que é o momento do júri. Usando da plenitude de defesa que lhe garante a Constituição naquele momento, para mostrar erros, e obviamente desagrada. se o advogado não puder contar com o companheirismo, com a solidariedade, não só dos representantes da OAB, mas do colega que estiver mais próximo, não só dos representantes da Abragrim, mas daquele com que ele puder chamar e comparecer, ele ficaria, ele ficará ali entregue à própria sorte. E lembre-se, esses hábitos são repetidos. Como disse aqui o doutor Elis Batar, sempre são os mesmos. Nas comarcas onde temos problemas, o juiz, ele muda até de comarca, você vai ter problema apenas em outra comarca onde ele estiver. a cidade na delegacia onde o colega advogado tiver problema, o problema volta para outra cidade, vai para outra cidade onde aquela autoridade policial arbitrária estiver. Então, é preciso que fiquemos cada vez mais vigilantes, que fiquemos cada vez mais solidários e que façamos realmente valer aquela frase de que juntos somos sólidos. Muito obrigado. Aplausos Aplausos